E olha só que prazer inenarrável eu estar aqui hoje com essa celebridade, eu posso dizer. Ele é o gestor da Escola de Futebol Fortaleza em todo o Brasil. São várias escolas espalhadas em todo o Brasil. E essa crescente que o Fortaleza vem tendo, que é inexplicável também. E a gente tem o orgulho de compartilhar com os acopiarenses, conterrâneos acopiarenses, que hoje, na cidade de Acopiara, tem uma escola de futebol Fortaleza. Dá só uma olhadinha, mostra aqui a galerinha jovem. São mais de 100 alunos matriculados já agora. E pra falar desse projeto maravilhoso pra cidade de Acopiara, com muito prazer que a gente recebe aqui, o seu Antônio Lima, gestor das escolas. Seu Antônio, prazer receber aqui no canal Fama e Festa. Bom, o prazer na verdade é nosso. Queria agradecer aí ao canal Fama e Festa, toda essa audiência que vocês têm. A gente é muito importante poder estar aqui em Acopiara, uma cidade muito agradável, maravilhosa. E falar da sensação que é o Fortaleza, né? Não só no time profissional, mas também vencendo dentro das escolas de futebol Fortaleza. Nós estamos muito felizes de estar aqui inaugurando a 13ª unidade, após um ano e meio, digamos assim, de trabalho iniciado. Enfim, estamos aqui pra poder contribuir com a sociedade aí, com esse projeto, que é um projeto que cresce a cada dia. Seu Antônio, o projeto contribui, eu acredito muito, com essa garotada. Uma criancinha dessa aí pode virar um leão, na verdade, né? Falando-se de Fortaleza. Daqui pode sair um profissional? Com certeza, né? Um profissional, na verdade, em todas as áreas, digamos assim. É bom a gente deixar claro. Nós trabalhamos com um projeto inclusivo. A nossa escola, ela é inclusiva. Ela é pra todos, né? Pra aqueles que sabem jogar, pra quem também tem um sonho de vestir a camisa de um clube, né? E não tem ainda expertise pra estar dentro de uma categoria de base. Então, assim, a nossa escola é inclusiva. Trabalhamos a parte social. A gente costuma sempre ter um olhar voltado para o ser humano. Quando uma criança chega pra pedir informação com seus pais, né? A gente olha um ser humano vindo buscar um serviço voltado pra educação. Aonde nós vamos usar o quê? O maior veículo que nós temos de transformação, que é o esporte. E aqui, exclusivamente, o futebol. O senhor fala que o maior veículo é o responsável do futebol. Eu acredito que dentro do esporte, hoje, no Brasil, o futebol é de maior importância. Na sua visão, qual a importância, hoje, da inclusão no futebol, já desde garotinho ali, a mãe e o papai já trazer o filho aqui pro futebol? É muito importante, né? Na minha época, a gente não tinha escola de futebol, né? E como que a gente se desenvolvia, como que nós nos socializávamos? Era esse horário, assim, no final da tarde, depois da escola, né? Não tinha tablet nem celular, não, né? Não tinha tablet, não tinha celular, não tinha shopping, né? Não tinha nada disso, né? Que a gente vê aí de atrações. Então, a gente tinha aquela resenha, vamos dizer assim, pós o horário da escola à noite. E aos finais de semana, e na parte da tarde também, eram as peladas. Que a gente jogava o baba em algumas cidades, o rachão em outras, né? Enfim, e também as outras atividades, brincar de pique, jogar bola de gude, soltar pipa, enfim. Então, nós éramos desenvolvidos de forma natural. Hoje, nós precisamos incentivar esse desenvolvimento, além da socialização que o esporte coletivo nos dá. Então, aprendi a trabalhar em equipe. Aí vem a saúde também, né? Que vem junto com quem pratica esse esporte. E tudo é muito importante. Há inclusão também, como o senhor mesmo falou. Essa questão da inclusão é muito importante. E, voltando aqui para a parte das escolas, o senhor iniciou esse projeto em que ano, na verdade? O projeto foi lançado no dia 27 de novembro de 2021. E, em janeiro, nós vendemos a primeira unidade para a cidade de Ariquemes, Rondônia. E de lá para cá já são três unidades. Temos a 14ª vendida também, que vai inaugurar em agosto, que é São Luís do Maranhão. Então, esse projeto não é só Ceará, nível Ceará, não. Ele é espalhado no Brasil. É espalhado no Brasil e já estamos sendo procurados. E, em breve, nós teremos, quem sabe, a nossa primeira unidade internacional. Olha aí, projeto ambicioso, a tendência de ser um projeto internacional. O senhor tem bagagem para isso, o senhor já passou por outras bandeiras, né? Para falar a verdade, uns times aí de grandes esportes também. E vem trazendo esse conhecimento e aprimorando no Fortaleza. Sim, com certeza. É uma missão que nós temos de vida, né? Que é, aonde tiver criança que goste de futebol, que a gente possa levar um trabalho forte, uma prestação de serviço forte, voltada para a educação. Para a gente ajudar a construir uma sociedade melhor. Além de tudo, gera empregos na cidade. Gera emprego na cidade, né? Gera novos torcedores, né? A gente consegue realizar ações também, como você disse. Com certeza, a Copiara já tem jogadores aí flutuando nos campeonatos nacionais, né? Quem sabe a gente não vai ter o mais novo leãozinho do PCI aqui em Copiara. E quem sabe a gente não vai ter futuramente o nosso jogador de Copiara, passando na TV, Senado Nacional, passando na Globo, né? E aí surge a partir daqui de uma escolinha dessa daí. Com certeza, oportunidade não vai faltar, né? Nós temos vários produtos que oportunizam aqueles que têm o perfil que o Fortaleza busca a ter essa avaliação dentro do clube. Nós temos, desde indicação direta para o menino se destacar aqui, como um convite para um dos nossos observadores vir a um evento, observar em seu ambiente natural, nossos alunos fazendo aula ou competindo, né? E nós temos um produto fantástico que é a Lions Cup Brasil, que é uma Copa dentro do CT do Fortaleza, né? Para todas as unidades do Fortaleza do Brasil. Que vai ser, já temos até data, dia 1, 2 e 3 de dezembro. Guarde aí você que não está nos assistindo. Rapaz, só elogios para um projeto desse. Eu tenho certeza que quem está assistindo está gostando, está achando maneiro demais. O Stephos, depois, ele vai deixar aqui umas anotações para a gente deixar aqui na descrição como é que faz para o pessoal chegar e se inscrever e quais são os benefícios, na verdade, de quem traz aqui a criançada. Se pode ir lá no PC, se pode ir lá em Fortaleza, lá no Castelão. Como é que é? Tem alguma vantagem, além de trazer a criança e se inscrever aqui, conhecer um jogador de repente, entrar com um jogador? Sim, perfeito. Esse era o outro assunto que eu já ia colocar aqui. Parece que a gente treinou. Sincronizou. Isso. Então, o que acontece? O Stephos, na verdade, a escola de Acopiara já tem uma data para poder fazer essa excursão, conhecer a nova sala de troféu do Fortaleza e fazer um tour completo, conhecendo o PC, a sala de troféus, a garotadinha entrar em campo com os jogadores na hora do aquecimento e depois assistir um jogo do Fortaleza na Arena Castelão. Então é isso aí. Para saber mais, a gente vai deixar na descrição aqui o telefone, o contato, tá? Da galera aqui, do Stephoson, da galera da Arena. Olha só como é legal, o sintético bem legal mesmo. E eu tenho certeza aí que a garotada vai desenvolver muito, mas muito mesmo aqui. Sr. Antônio, obrigado, hein? Eu que agradeço e aproveito aqui me despedindo, convidando a você que está nos assistindo para sábado agora, dia 15, às 16 horas, estarmos juntos aqui na grande festa de inauguração da unidade Acopiara. Vai, Leão! Então, vamos lá. Obrigado.